A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Durante a manhã desta segunda-feira, 16 de novembro, uma retroescavadeira da Prefeitura Municipal de Tapes estava escavando a Avenida Getúlio Vargas para consertar um problema na rede de esgoto, quando acidentalmente perfurou o encanamento de água da cidade. A Corsã foi chamada para efetuar o conserto. Parte da rede teve de ser desligada. Segundo a gerência da unidade, aproximadamente 600 casas foram atingidas. O serviço foi reestabelecido antes do fim da manhã.